Bom dia, meu povo! Hoje nós vamos fazer uma tapioquinha, aquela bem gostosinha, gominho fresca direto da roça, mas não é da nossa roça não, mas foi comprada na feira, gente, olha! Essa aqui é a goma fresca. Esse aqui é o lanche fácil e rápido. Quando ela tá aqui, ó, alinhando as beiradinhas, a gente já pega ela aqui, ó, olha, olha como é fácil, vira, pode demorar, porque senão ela vai dourar aqui no fundo, ela não pode dourar. Aí a gente balança ela e deixa ela cozinhar bem rápido. Pendeirinha quente, aí a gente bota, amassa, espalha ela. Aí agora ela já começou, ó, subir as beiradinhas de lado, aí a gente já pega aqui, ó. Aí com a colher por baixo, pega aqui, segura, e arroba e balança. Balança que é pra a goma que tá aí embaixo, ela se espalhar nela toda. Aí tá passando poucos segundos, ela já tá pronta. Pode demorar muito, que é pra não queimar. E o fogo tem que tá baixo. Não pode ser no fogo alto, se for no fogo alto, ela vai tostar. Olha, já tá prontinho. Então, fazer tapioca é bem fácil. Olha. Aqui tem que passar o pano, pra não grudar. Já vai a terceira tapioca. É pra tirar o excesso, pra não grudar. Olha ela. Não pode apertar, só bem devagarinho. Não é apertado. Apertado bem pouquinho. Olha, gente. A gente pode virar ela assim também, ó. A gente pode virar ela assim, 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 ó. Tchau.